Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje, é mais um da série Organizando o meu estojo. E dessa vez eu vim organizar com vocês o estojo Dual Box da Kipling Que é um dos meus estojos mais recentes. E esse estojo, gente, eu vou organizar com o meu ponto fraco Que é Tomzinho Pastel, né gente? Meus babies. Mas enfim, agora vamos começar esse vídeo Se você já gosta, já deixa o seu like, se inscreve no canal caso não for inscrito Meu Instagram e meu TikTok é arroba geovanatelgt E todas as informações sobre eles vão estar aqui na descrição desse vídeo, linkado, ok? E se você quer ver o unboxing desse estojo que já tem vídeo, inclusive aqui no canal aqui, certo? Vai estar aqui nos cards pra vocês E agora, bora começar esse vídeo? Let's go! Vem com a Gigi! Reparem na minha carinha não, porque eu estava dormindo e acordei remestante Relevem, tá bom? Mas enfim, agora vamos lá começar a organizar esse estojo Esses aqui são os materiais que eu vou estar utilizando nele Então eu vou afastar aqui um pouquinho pra gente conseguir organizar Antes de tudo, o estojo como eu falei, ele é da Kipling Ele é a cor torcóis e cia, assim como todos os meus materiais da Kipling Sério, eu sou completamente apaixonada nessa cor E o nome do macaquinho é Remy Gente, eu não tive sorte em ter uma menina Eu falei, não, agora vai Não, parece aquela mãe, sabe? Que só tem menino na família, mas tenta mais uma vez pra ter um menino Nem tão, acho que eu desisti Então compra um macaquinho separado Sai mais barato! Bom, aqui é rosa e aqui o símbolo, ele é holográfico E nesse vídeo eu vou dar uma de Mariana Collier E vou deixar a minha etiquetinha da Kipling, né? Porque quem conhece a Mari, Mari, né? Sabe que ela ama deixar a etiqueta no estúdio Então, em homenagem a ela, né? Porque a gente também tem as worshippers dela Mas enfim, vamos começar Aqui a gente tem sete elásticos de cada lado Ou seja, quatorze Virando aqui, temos a parte baú E eu acho assim, gente, esse estojo bem estruturado mesmo, ó Uma mistura do sem pênis com os de Troyes, sabe? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo comparando os estojos, né? Com vocês, então deixa aí o like no vídeo E eu acho esse estojo muito top, gente Porque você acha que não cabe muita coisa Mas na real ele cabe, viu? E hoje vocês vão se surpreender nesse vídeo Mas enfim, vamos começar a organizar Vocês sabem que eu deixei Peraí, gente, deixa eu só arrumar aqui rapidinho Pra ficar um vídeo bonitinho pra vocês, né, amiga? Vocês sabem que eu deixo esses sisterflex aqui, né? Só pra pen test, inclusive já tem pen test aqui, né? Tadã! Pra começo, eu tava super em dúvida em usar a Sea Sugar Retract Que no caso é essa daqui E a Sea Sugar Cap Olha só Ambas, gente, na hora que eu vi essas canetas É... eu falei Nossa, caneta cor pastel, que lindas! Já quero! Agora, na hora que eu escrevi com elas, né? Que na loja eu não testei Eu vi que elas não eram nadinha pastel, gente Mas são lindas! E eu percebi também que tanto a Sea Sugar Retract Quanto a Sea Sugar Cap São as mesmas cores, entendeu? Só muda o corpinho mesmo E a forma de... da tampa, né? Então agora vamos lá Eu vou colocar nessa primeira parte aqui de elástico E ela é assim, ó, gente O corpinho dela é triangular E aí você aperta aqui A ponta é 1.0 E... Pra fechar é assim E ela é muito linda, gente E a ordem de cor fui eu que notei, viu, gente? E eu vou pular esse elástico aqui, ó Então vamos lá Começar a colocar E eu quero saber de vocês É... Vocês gostam de arrumar o estojo Mesmo na quarentena? Por favor, coloquem lá no meu Instagram Que é arroba jeovana tlgt Que eu vou estar olhando tudo E sabe quem me viciou a arrumar o estojo? A nossa musa Mari Mari, né, gente? Eu adoro os vídeos dela E eu acho que arrumar o estojo é uma terapia E vocês? O que vocês acham? Principalmente nessa quarentena... Ele quis mostrar as habilidades dele pra vocês, entendeu? Então ele já tá falando Me compra, eu tenho habilidades especiais Mas enfim, gente Olha só que coisa mais linda Gente, coisa mais perfeita do mundo Detãozinho pastel Olha pra isso, não é? Eu sou apaixonada Minhas olhos brilham, gente Gente, eu sou doida do material escolar Sou doida do material escolar Mas ninguém supera a minha mãe De verdade Ai, você é louca mesmo Eu amo Gente, na hora que chegou os meus estojos Ela já falou assim Vou querer organizar todos E aí ela organizou no mesmo dia Mas enfim, gente Vamos continuar aqui, né? Tem também essas canetinhas aqui Vai e vem pastéis da Faber Castel Acho que tem pen test aqui, ó Vou mostrar pra vocês Elas são, tipo, muito, muito, muito pastéis E elas são perfeitas Olha a ponta delas É bem fininha Olha só E ela vai e vem Deixa eu mostrar aqui no papel pra vocês Então ela nunca vai afundar Então agora vamos continuar, né? Eu vou fazer o seguinte Eu vou pular esse elástico aqui, ó Tá vendo? E agora eu vou colocar aqui Ai, gente, eu acho que eu vou pegar aquele negócio de novo Posso pegar, mãe? Pra deixar aqui de apoio Né? Na hora de colocar Só um minutinho Prontinho, gente Coloquei aqui só pra sustentar mesmo, né? Mas enfim Essas daqui são seis canetinhas Muito lindas, gente Muito maravilhosas Super pastéis Como vocês puderam ver ali no pen test que eu fiz, né? Já tô louca pra testar e gravar um vídeo pra vocês De mostrando as canetinhas pastéis Inclusive já fica outro vídeo, né? É mostrando porque eu tenho da Compactor Da Tris e da Faber Então a gente pode fazer uma comparação entre essas canetinhas O que vocês acham? E eu sempre deixo esse nomezinho na frente Que eu acho que fica muito bonito na hora de ver Muito lindo Vai ficar perfeito Tu já montou um estojo que eu passei, não foi? Já Acho que foi o... O da Tilibra Foi o azul passar da Tilibra ou não? Foi Acho que foi Foi De artes Ah, foi mesmo Vou deixar o link aqui É Será que nesse vídeo vai ter muitos links nos cards? Vamos ver Vamos ver Colocar aqui E por último A verde água Inclusive Coloca no Instagram também Qual é a cor preferida de vocês Essa daqui não tá querendo entrar Amiga Deu jeito, mãe Foi Ai, que coisa muito fofinha Como não se apaixonar, né? Não tem como não se apaixonar No caso aqui tem cinco canetas E aqui tem seis Material Pra mim não deveria se chamar material escolar E sim obra de arte, né? Porque tem hora que não dá nem vontade de usar Então agora eu vou organizar com vocês A minha parte preferida do estojo, né gente? Que é O baú Porque eu acho que assim, gente Aquele quebra-cabeça é satisfatório Eu vou estar colocando Esse estabilo aqui Boss Mini Que ele é uma fofurinha, né gente? Essa coisa é uma fofa Que vocês vão ver hoje E atrás dele tem frases diferentes Em cada cor Mostra aí, produção E por que eu não vou colocar Esse estabilo Boss Original, né? Porque Olha só Primeiro A diferença do tamanho Ocuparia muito exposto O estabilo Boss Então não daria pra eu colocar As outras coisas que eu queria Olha só Tipo Metade do estojo Só o estabilo, né? Tudo bom, amiga Mas aí, gente Se você quiser Você pode estar colocando Ou Um marca-texto assim, normal Né? Em caneta Ou você Calma, meu filho Daqui a pouco Tá bom? Ou você pode estar colocando Também o estabilo Swing Cool Que eles Vão te dar Vão ocupar menos espaço No seu estojo Se o baú dele for menor Então agora Eu vou colocar aqui Ah! E também tem pinteste Então dá uma olhadinha E também tem a diferença No tamanho da ponta Olha só A ponta do estabilo Boss É um pouquinho maior Como dá pra vocês perceberem aí Agora eu vou tampar Pra gente Colocar E eu já deixei aqui Na minha ordem de cor Preferida, né, gente? E assim, gente Eu vou colocar Elas viradas assim Zig-zag Um pro lado Outro pro outro Porque assim Vai ocupar menos espaço No seu estojo, né? E tcharam! Ah não, peraí Lá vem ela Ah, é porque eu tenho um pouquinho De toque Cadê? Amarelo Não, aranja Amarelo Verde E azul Agora eu acho que tá pronto, né? Acho, não tenho certeza Agora eu vou colocar Esses post-its aqui Flex Que eu uso ele Pra marcar páginas E essas coisas, sabe? Então eu vou colocar ele assim E vou aproveitar Pra arrumar o estabilo Deixar eles mais aqui Pra esse cantinho Aproveitando que sobrou Que susto Tá querendo pular, amigo Tutupou, amigo É, eu vou colocar Nesse espacinho aqui Que sobrou O grampeador Pronto, gente Agora foi, viu? E eu vou colocar agora Essa borrachinha Da 6 Spot Color Pra nivelar aqui Porque eu vou colocar agora Essas brush pens aqui Da Mariana Collier Que tem pen test, inclusive E elas são lindas, gente A cor é perfeita Pronto Olha só O pen test Porque tem algumas coisas Que a gente compra Achando que é pastel Mas na verdade não é, né? Mas essas brush pens São maravilhosas E elas são da New Pen Olha só A pontinha delas é assim E uma coisa que eu acho Super legal, né? Nessas canetas É que, por exemplo Você não coloca direito A tampa Ela vai expulsar É... A caneta vai expulsar a tampa Só você colocando direitinho Ela não expulsa Tá vendo? Que grande a ponta nadinha Bem grande Olha só E elas são aquareláveis Então eu vou fazer o seguinte É... Eu vou pegar Duas canetas Né? Da brush pen E vou colocar Uma pro lado Outra pro outro Fazendo meio que um zigue-zague Então eu vou colocar aqui, ó Assim Aí eu vou pegar mais duas Colocar da mesma forma Porém eu não vou colocar Tipo, essa tampa Com essa tampa Porque eu acho que não vai dar certo Então eu vou colocar Assim E pra me dar mais uma sustentação Porque eu sei que eu não vou conseguir Colocar as outras duas últimas Brush pens Eu vou colocar esse Marca texto Marca texto Nossa! Esse corretivo em fita Da Tilibra de nuvem Aqui, ó, gente Deixa eu ver aqui Assim E aí Eu vou colocar As últimas duas brush pens Só que essas eu não vou fazer assim Eu vou deixar elas em pé Em pé não, né? Pra um lado só Ai, Jesus Tamo aqui na tensão, né? Uhum Acho que eu vou pegar logo A A borracha também Que é essa daqui Da Cispring Que ela é muito linda, gente Eu sou completamente Apaixonada nela Será que vai ficar, gente? Não sei, mãe Eu acho que vai, né? Pronto Tadam Ficou Mas tomara que seja por muito tempo, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa outra borracha aqui Da Cispring Mas não é pra usar, gente Nenhuma das duas é pra usar Porque eu acho elas muito lindas E me dá muita pena De verdade Eu tenho coleção delas E eu acho que eu nunca vou usar na vida Vamos testar uma? Vamos? Agora? Não Ao vivo? Não, né? Não, que é muito bom E Começou Começou, né, amigo? Meu filho, você não bagunça não Pelo amor de Deus Minha mãe já tá lá Tá pedindo help ali, ó É, porque eu tô cansada já De ficar com o celular na mão Então agora, gente Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar Essa lapiseira aqui Da Da Faber-Castell E Não, antes de colocar essa lapiseira Eu vou colocar Essa caneta Essas canetas aqui, ó De De ponta fina Que elas são As fine pens da Faber São muito boas, gente E essas são pastéis mesmo? Gente Cadê? Mostra aqui a ponta, gente Aqui, ó Bem fininhas É A outra não era pastel E essa é? Qual? Ah, é Será que é, gente? O que vocês acham? Será? Gente, elas são, tipo Mega pastéis Vocês não têm noção Tipo, ela é o pastel Do pastel Entendeu? Mas eu vou escolher aqui Duas cores Pra estar colocando aqui Porque senão Acho que vai ficar muito cheio, né? É Mas dava, né? Dava Mas é porque eu acho Que vai ficar muito cheio Então eu vou colocar a rosa Pra combinar com o zíper E também verde-água Porque, né? É a verde-água do estúdio Mas peraí Ela toda combinando Que eu deixo assim Pronto Agora a gente vai colocar aqui Aqui E foi Acho que foi o estúdio mais lindo Que tu montou Será? Foi Espero que os meus amores Gossem também, né? E agora Como eu falei daquela vez Eu ia colocar A lapiseira da Faber Castell E agora eu vou colocar E eu vou fazer assim Né? Não, assim 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 E vou Assim, assim Menina Assim, amiga E vou colocar essa borracha aqui Da Trispush Que ela é assim, ó Cabe coisa Aí, ó Tá ficando muito bonitinho Mas você acha que acabou por aqui? Não Não acabou por aqui E eu vou colocar esses dois binders Aqui Gente Eles são muito funcionais pra mim De verdade Qualquer trabalho que eu vou fazer Eu uso eles Sério Eles são muito, muito bons Vou colocar aqui, ó Até no dia a dia, né? Do caderno Você gosta de tirar folha Sim, eu gosto de tirar folha E aí eu posso colocar no livro Pra escrever, sim E aí Fica assim E Realmente Esse estúdio aqui Cabe coisa, viu? Porque ainda vou colocar Esses dois pomponzinhos Aqui, ó Esse rosinha No caso O Clipses de pompons, né? No caso Esse rosinha E esse verde água Aproveita pra combinar com tudo, né? A doida Que se empolga A doida Deixa ele ali, vai Ele não vai ficar quieto mesmo Então Tudo bem Pronto, gente Mas eu acho Que eu vou tirar essa borracha Porque Eu já tenho duas borrachas aqui Eu prometo que eu Eu vou usar uma Eu vou usar uma dos meus xodozinhos Então eu vou tirar essa daqui Da Trispux, gente Porque eu acho que vai mostrar mais A beleza do estúdio Sabe aquelas Aquelas Aquelas, né? Ela vai ficar assim Ficou lindo Agora o problema De alguma ideia Esse problema é fechar Deixa eu ver Não vai fechar Esse daqui é o estúdio Que ficou maior Com certeza Pera aí Deixa eu tirar aqui Já que a gente não vai precisar mais dele Vamos ver? Não vai fechar Olha Fechou Eu falei Esse estúdio Cabe a coisa, viu, gente? Olha só Que lindo E não ficou tão pesado assim Pelo menos eu achei Porque a gente sempre quer ver aquele pezinho, né? Não ficou tão pesado Abre agora Que eu quero ver Já vamos mostrar? Agora sim Então nessa parte Como vocês viram Ficaram assim Sugar retrátil E as canetinhas aí Vem da Faber E na parte baú Ficou assim Muito linda Muito fofo, gente Eu estou completamente Apaixonada por esse estúdio Com certeza Foi o estúdio mais fofinho E mais lindinho E mais um pastel Que eu já fiz em toda a minha vida Agora só falta voltar pra escola, né? Só falta voltar pra escola E sair dessa quarentena Na que a gente vai poder usar E abusar desses materiais, né? Então, meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado De ver a organização Desse estúdio maravilhoso E se vocês gostaram Já deixa aí o like no vídeo E se vocês querem Que eu traga a comparação Entre o G-Troys Sem fans E o Dual Box É só você deixar o like também E comentar lá Na minha última foto do Instagram Mas, enfim, gente É isso Muito obrigada Por ter me assistido até aqui E bye Até os próximos vídeos